Clima de suspense entre os proprietários de quiosques na área do Barra Mar em uma das margens da Avenida dos Holandeses é que estava prevista para hoje a derrubada das estruturas já construídas Com a chegada da Blitz Urbana, a tensão aumentou Só que o advogado dos empresários apresentou uma liminar expedida pelo Tribunal de Justiça contra a demolição Foi uma vitória muito grande porque a decisão era irreversível Prejuízo enorme O secretário adjunto de urbanismo de São Luís também possuía uma ordem judicial para que as estruturas fossem derrubadas mas terá que aguardar até que o mérito seja julgado Está suspensa, o mérito vai continuar mas independente disso, nós estamos fazendo o registro fotográfico porque aqui tem um projeto, para ver se eles estão cumprindo o projeto independente da demolição ou não, nós vamos fazer a bistoria Decisão comemorada por Fábio O ponto comercial dele está prestes a ser inaugurado A guerra continua, a batalha foi vencida pelo menos por enquanto Está certo, dentro daquilo tudo que a gente vem tentando ao longo de dois anos O curioso é que existe um termo de ajustamento de conduta firmado pela Prefeitura de São Luís e Ministério Público para que os empresários possam construir os prédios comerciais Em dezembro de 2013, já houve uma demolição no local Na época, os empresários tiveram um grande prejuízo O de seu Wallace ultrapassou os 100 mil reais Porque tanto derrubava como quebrava Porque a ordem que tira derruba e quebra Segundo os moradores da área e os próprios comerciantes desde a derrubada das lanchonetes até a insegurança no local aumentou Depois que as lanchonetes foram fechadas O índice de assalto está muito grande aqui na área Os próprios moradores estão apoiando E essa obra aqui, a realidade do retorno da gente